Quando a gente tem um papel arroz que a base seja branca, por exemplo, esse daqui, ó, a base é branquinha, tá vendo? Se a gente colocar uma pasta colorida por trás, esse papel arroz ele vai ficar translúcido e vai absorver a cor que tá atrás. Então, às vezes você quer fazer a cor do bolo, cuidado pra não manchar o teu papel arroz e aí virar o que você não quer que aconteça, né? Se transforme a cor ou mude de cor. A mesma coisa acontece pra personagem, então eu já vi até naqueles bolos, sabe, do Frozen? Não sei se vocês já viram aquele modelo que você coloca a princesinha, a Elsa, na frente e faz a trança dela de glacê ou faz a trança dela de algum material, né, tipo chantilly, alguma coisa. E aí as pessoas colocam o papel arroz direto no bolo, né, e aí o que que acontece? O papel arroz ele puxa a cor do bolo e geralmente eu vejo muito os olhinhos dessa princesinha azul, né, porque puxou a cor do bolo. Então toda vez que você for fazer um bolo, você tem que colocar o papel arroz diretamente na pasta branca, porque aí não vai mudar a cor do olho do personagem, não vai mudar a cor do dente, né, porque isso tudo é branquinho e absorve a cor da pasta, né, absorve a cor do chantilly, absorve essas cores que estão embaixo. Então até isso a gente tem que ter cuidado, mas é um detalhezinho, gente, que depois que tá pronto, que a gente vê onde a gente errou. E aí não é legal, porque muitas vezes isso aqui a gente não faz na nossa casa, tem que mandar fazer fora e depois que tá colado não tem mais jeito. Então pra não perder, né, tem que prestar atenção nisso.